E você que ficou com o Espaço VIP nessa fase de quarentena, a gente cuidou muito do crescimento espiritual, a gente trouxe com muito carinho o Pastor Pedro Fernandes, ele que traz uma palavra de otimismo e de reflexão. Pastor Pedro Fernandes, é com você! Olá, boa noite, eu sou o Pastor Pedro Fernandes da Igreja Nova Criação e é um prazer estar com você mais uma vez nesse espaço tão VIP. Quero deixar um abraço para a nossa querida Mariana Feitosa e espero que esteja tudo bem com você, com sua casa e com sua família. Uma mensagem especial nessa noite, em Atos Apóstolos, quando é contado um pouco da história do apóstolo Paulo, está escrito assim, E percorrendo a região Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitinha, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troje. À noite, sobreveu a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. E lhe rogava, dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha que coisa interessante. Eu entendo que estamos vivendo um momento em que há mudanças de planos. Mudanças de planos muitas vezes são necessárias. Olha só, muitas vezes nós somos confrontados pelas circunstâncias da vida a modificarmos o rumo da nossa caminhada. Paulo, um apóstolo, guiado por Deus, cheio do Espírito Santo, ele queria ir para a Ásia. Interessante, porque a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo de Jesus não permitiu. Interessante, não é? Se Paulo tivesse ido para a Ásia, olha só, talvez o Evangelho de Jesus Cristo não tivesse chegado até nós como chegou. Nós cremos em Deus da maneira como cremos hoje. Não é verdade? Sim. É interessante. Porque Paulo, ele simplesmente obedeceu a Deus e não foi para aquilo que ele planejara anteriormente, para aquele lugar que ele desejava ir na Ásia. Muitos de nós somos abençoados hoje pelas palavras dele. Eu entendo que mudanças de plano, olha só, elas podem acontecer. Principalmente quando nós, muitas vezes, recebemos o não de Deus. Muitas vezes a gente fala do sim de Deus. O sim de Deus ocorre? O sim de Deus ocorre muitas vezes, não é? Mas tem também a oportunidade, existe também a possibilidade de nós nos defrontarmos com o não de Deus. E quando Deus diz não, pode ter certeza, é o melhor para a nossa vida. Se o seu momento hoje é uma mudança de planos, olha só, confie em Deus, querido. Simplesmente confie em Deus e vai e segue o caminho dele para a sua vida. Mesmo se você estiver passando hoje por uma dificuldade, por um momento de escassez, um momento de falta de paz e de tranquilidade. Entenda, quando nós seguimos o caminho do Senhor, quando nós estamos no caminho real dele, embora muitas vezes seja diferente daquilo que a gente queria e daquilo que a gente tinha planejado, com certeza estaremos no caminho certo e tenho certeza também de que os planos de Deus vão se cumprir na nossa vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guie pelo caminho dele e que você seja muito obediente, mesmo diante dos não-se-Deus. Não tenha medo de fazer uma mudança de planos. Que Deus te abençoe. E eu desejo a você um ótimo fim de noite. Você não deixa de estar conosco aqui nas nossas redes sociais. Acompanhe os bastidores das nossas gravações, trazendo sempre o melhor da gastronomia. Muita gente bonita, muita informação. Todas as sextas, aqui na sua TV Diário, às 9h30 da noite. Música Música